Escute esse recadinho aqui rapidinho, pare de ficar se justificando para pessoas que decidiram acreditar no que elas querem Pessoas que são orgulhosas, pessoas que por mais que você tenta se justificar e apresentar a sua versão Elas já decidiram acreditar na versão que elas mesmas criaram na cabeça delas Então, sabe o que você precisa fazer? É parar de se importar com a opinião dos outros É isso que nós precisamos aprender todo dia, parar de se importar com a opinião dos outros E seguir o nosso caminho, seguir cumprindo a nossa missão Então faça isso, siga a sua jornada Quem te conhece de verdade sabe quem você é E você não precisa se justificar para quem te conhece de verdade Quem está do seu lado, quem está caminhando contigo de verdade Sabe quem você é Então você não precisa ficar se justificando Quem se justifica perde tempo O justo não se justifica Quem está do seu lado, quem está do seu lado, quem está caminhando contigo de verdade